E aí, aqui é o Lucas Pagani e hoje a gente vai fazer uma coisa meio diferente, a gente vai demonstrar o site da Let's Play Games que tá em fase beta, isso é, tipo, algumas coisas vão mudar nele, caralho, cagasco que eu tomei, peraí. A gente tá trabalhando muito nesse site pra deixar ele bem informado, ó, com notícias e coisas, e a gente vai meio que explicar nesse vídeo aqui, eu vou meio que explicar, o que que tem de legal nesse site. Uma das coisas dele é, tem os vídeos no canto aqui, tem fotos, por exemplo aqui ó, a foto do Wario no novo Smash Bros, aí bem grande aqui, tem os destaques das notícias, tem um chatzinho aqui pra quem não é, tipo, quem não é inscrito no site, né, que pode se registrar aí de graça e tal, mas o registro só vai, é algumas outras coisas a mais que tem que eu vou explicar já já. Olha, aqui tem o, os vídeos, que aí é um vídeo aleatório que eu coloco, esse aqui não, esse aqui ele é até um, é o vídeo do trailer do canal do YouTube, que é o nosso canal principal, né. Aqui é o elenco, tu entra no elenco ali, vai aparecer a gente ó, vai aparecer o nosso elenco, olha só que isso, que... Você é louco, deixa eu ver aqui a mais, que você pode curtir, você pode curtir ali a nossa página, aí aqui, onde tá Olá Let's Play G, não vai tá Olá Let's Play G, vai tá login e registrar, registrar-se. Ali você se registra, porra, de novo, ali você se registra, e aí você tem conteúdo adicional, tipo, por exemplo, o fórum, você vai poder ir no fórum, não tem muita coisa ainda, porque, né, aliás, tá em construção o site, tá aí o fórum, ó, só tem duas coisas, uma postada por mim, outra pelo Henrique, aí, sound, Também tem outro chat, ó, porque é o seguinte, se tu tá escutando música aqui, se tu entrou pra escutar uma musiquinha, show, tu não pode sair, porque senão a música fecha, aí eu botei um chatzinho ali pra ficar conversando, quem tá se descontraindo e tal, fica ali, aqui tem o botão de play, que é outra música. Toda semana vai mudar essa música, lógico, aqui tem os vídeos, que também não tá completo, é os vídeos do canal, da Let's Play, aí, ó, coisa bonita, meu Deus do céu, tem também, tem pouco vídeo aqui, eu tenho que botar mais, aqui em novidades, aqui em novidades, eu vou mudar o nome de novidades pra notícias, porque é notícias, né, aqui tem as notícias de jogos, e é tipo atualizado, vai ser atualizado todo dia, o site, então vai ser atualizado todo dia as notícias também, E aí, pra chegar, tipo, sábado, vai ter um programa, no canal lá, que vai ser, sobre as notícias principais da semana, a gente vai falar sobre elas, e quem não olhou pelo site, vai saber por esse programa, ó, aqui, ó, as novidades, notícias, E, por enquanto, gente, é isso, vai ter mais coisa, vai, o site vai tá muito maior, ó, espero que vocês tenham gostado, esse vídeo eu não vou pedir pra curtir, nem compartilhar, mas, valeu, gente, por assistir, e até mais, tá, que para, essa porra começou do nada, de novo, não me cague, jovem, faz favor, muito obrigado. E aí